Música Vocês escolheram e a raça dessa semana foi o Shih Tzu E pra me ajudar vai ter uma amiguinha minha lá do Instagram que me deu um vídeo e a fotinha da capa O nome dela é Chanel Andi Ariel, então eu vou deixar o Instagram dela aí embaixo junto com o meu Pra vocês depois poderem lá seguir ela, tá bom? Então bora começar Nascida no Tibete, o Shih Tzu tem uma história típica de Romeo e Julieta Diz a lenda que ele representa o amor de uma princesa chinesa e um mongol Que era um amor impossível na época Então eles decidiram unir o melhor dos dois lugares E resolveram cruzar o Pikineshi que é da China E o Ilyasa que é do Tibete Formando o mais especial de tudo que é o amor que representa entre os dois que é o Shih Tzu Não é linda essa história? É tão romântica! Eles pertencem ao grupo 9, o grupo dos cães de companhia Ou seja, eles são só pra companhia mesmo Muita gente tem muita dificuldade em identificar o Shih Tzu do Ilyasa Porém hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês O Shih Tzu sempre vai ter um olho maior e um focinho achatado Já o Ilyasa vai ter um focinho mais comprido e um olhinho menorzinho E agora será que você já consegue identificar a diferença entre um Shih Tzu e um Ilyasa? Eles são cães de pequeno porte Podendo chegar no máximo a 28 centímetros e a 8 quilos Eles são praticamente uma paleta de cor Eles tem cores que não acabam mais Entre as principais nós temos as cores Ouro e branco, vermelho e branco, prata e branco, fígado sólido, fígado e branco, ouro com máscara preta, vermelho sólido, azul e branco, tigrado e branco, preto e branco e preto sólido Ufa! Até cansei de falar tantas cores O seu preço pode variar de 500 a 4.500 reais Eles tem uma personalidade bem dominante Porém são muito companheiros, afetuosos e dóceis e alegres É, alguns nem tanto né? A mamãe já conheceu alguns Shih Tzus bem bravinhos E por esse motivo eles não são muito fáceis de treinar não Eles são muito independentes Às vezes querem ficar apenas no cantinho deles e não ficar junto com o dono Mas isso faz muito parte da personalidade deles Porém eles amam brincar e são muito corajosos Sua pelagem tem que tomar bastante cuidado Porque ela nunca para de crescer E por esse motivo você precisa escovar todos os dias E se não tiver como fazer isso É necessário tosar Porque senão vira um nó só E pode dar probleminha na pele Banho entre uma semana e 15 dias Porque precisa limpar sempre o pelinho deles Para não criar esses nós Que pode acabar ocasionando grandes problemas de pele Mas né? Faz parte da beleza do Shih Tzu Então, vocês gostaram de conhecer sobre o Shih Tzu? E agora que vocês conheceram mais sobre o Shih Tzu Vamos para a parte mais legal desse vídeo O SORTEIO! E os SORTEADOS foram TAYHIDGEBAK E o... TAITAN! Isso mesmo, gente! Nomes bem diferentes, não é mesmo? Então, se vocês já querem conhecer um pouco mais sobre essa raça Já vão lá no meu Instagram Para votar no seu favorito! Um lambe beijos a todos E até a próxima! E amiguinha Chanel e Ariel Lambe beijos para vocês! Olá, meus amigos! Esqueci de falar Agora também vocês podem votar aqui nos comentários Tô no meu soninho da tarde agora Lambe beijos e boa noite!